E como não podia deixar de ser, vamos apresentar a dança mais característica do Ribatejo, que é o Fandango. Peço aos elementos que deixem espaço livre para os nossos dois fandanguistas. E já agora aproveitava para oferecer este Fandango de Almerim ao Sr. Deputado Norberto Patinho, que está aqui no recinto. Tivemos há uns anos num programa do Hermano José, na Roda da Sorte. Conhecemos lá, era ele Presidente da Câmara, de Portel, hoje Deputado da Nação. Para ele e para todos os presentes, o Fandango. 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 Fandango.